Uhuuu! E esta tudo? A parte lá é essa situação, não abre aí. Olha, olha, olha. Calma, calma. Eu estava a ganhar de um naquele tal tiguri. Olha, olha! E dizem eles que ele já jogou isto. E dizem eles que ele já jogou isto. A malta desvia-se todas. Estas placas dá para partir, eles sabem disso, não? É, é, é. Isto é para onde? Está em frente, está em frente. Olha, olha. Um bocadinho aqui de fora. Olha, eu tenho que tirar a printon em primeiro, Zé. Aproveita, aproveita. Aproveita, aproveita agora. Agora é para onde, hein? Aqui, boa. Ai, há a carrinha para subir, Zé. Enemies spotted. Headshot. Não me enfundei na placa. A placa é de lá o alvo para acertar no alvo, Zé. Ai, Zé, trouxeram uma carrinha toda porra. Esta carrinha vai dar louca, não é? Não, é louca, mas existe uma subida. Tem uma grande charda. Há de ver aqui nesta subida, ela joga uma primeira agora a seguir. Hum, isto não passa da primeira. É, olha. Vai então picado com o vinho. Ah, já me entalei também. Ah, rico. A pessoa que desta não vai ter hipótese, oh rico, porque eles já vão todos os lançadores. Vem. Olha. Stop. Stop. Não, stop. Olha a Silvinha. Há aqui toda a lançada dos croquetes. Vem. Vem. Porra, Zé. Vem. 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 Não tem coisas que têm que acertar a boé, mas não, Zé. Ai, a melhor que isto vá subir, esta sub-se. Devagar. 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 Devagar, rico. Que é que o vinho mais está atrás aqui? Que tal o que é? Eu não tenho que ir. Segura? Onde é que é meu? Segura? É para ali? É onde? Olha. Ele foi a direito. Foi atrás dos outros. Oh, mano. Poxa atrás dos outros e fazes, WIIIIII! É aí, para baixo estão. Aqui estão os lançadões. Ah, este tem aquela parte difícil. Não, para baixo. Já os apanhei todos. Já os apanhei todos que é que é a parte difícil. Vai para a quinta? Ah, eu vou na conversa deste sol! Então, o senhor está fixe? Quanto bem, ok. É só para saber. Já estou em primeiro outra vez. E para subir? E para subir? Alguém que saia do carro para ajudar? Algarinho. Algarinho ricozão. Não vai de frente, vai de trás não? Eu que estou a tentar, onde vai? Segura, segura, segura. Mas esta carrinha também me ganda jarda, Zé. Esta carrinha também me ganda jarda, meu. É uma cara de campo. Zé, isto jarda para subir esta situação não tens. Vá lá. Vá lá. Vocês são os grandes cheirões. Zé, estou a dizer que esta situação não sobe. Só? É um gajo lançado, vou-te dizer. Zé, alguém que saia do carro para dar uma mãozinha aqui, melhor. Aí essa parte que a carrinha está toda de lado é preciso ir devagarinho, Zé. Devagarinho, é um meio gajo. Tem que saber-me sem sensibilidade do servidor. Ah, ué. Eu não sei se é por aqui, mas... Olha a Silvia! Olha, olha! Não, não. Por aqui não é. Agora, dá-lhe, 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 dá-lhe. Olha, dá-lhe. Tem que ter uma corda para me puxar-se, vai ser bom. Ah! Ui! Olha onde é que a malta está. Ai, eu nem vejo adversários! Siga, 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 siga! Ah, já foi para baixo. A segunda rampa é da tramada, não é? Caminho errado. Ai, caralhão. Porra, Zé. Estava mesmo à frente, e isto é? Estava-lhe. Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, já passei! Ha! Nice! Lá em frente, vai! Ah, maluco! Nossa! Imagina, esta parte não é difícil, o difícil é o carro do sério. Não, não. É o sarador que tem que ser mesmo naquela posição, mesmo à backhand. Mano, isto não sobe. Olha! Olha! Olha o PJ! Olha o PJ! Já consegui! Por que eu fiz? É nada! É aquele que anda vir uns com os outros, e esta porra está aí fantasma! Ele já conseguiu, o senhor vai nos ver que é isso aí! Bora PJ! Fundar em uma gente! Até porra! Bora, veio! Bora, PEJOR! Segura, segura, segura! Segura, segura! Olha! 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 O meu Deus! Puxa! Puxa, Dunício! Puxa! Puxa, Dunício! Olha! É não se vê ninguens, é atrás de mim, é tal deserto aqui que não se pode. Mas tu é que vais em primeiro. Fácil. Ah não, o Rigo já é. É o Rigo já é. Ele já é mais, ele já é mais. Teve duas horas a passar esta corrida. Teve, teve duas horas. O homem é muito pró do parkour. O homem é o rei do parkour. O homem é o rei do parkour. Eu já estou a explodir as coisas. Alguém a explodir? Não, é as bilhas de gajo daqui. Oh meu Deus. É o gajo. E há a ilha do gajo aí. Aí ele só soube as explosões, meu. Olha, olha, olha. Queres ver? Queres ver? Olha, eu estou aqui numa cena e onde é que isto é? Aí esta parte aqui macabra, Zé. E agora aqui na... Onde é que é? Quando chega aqui à cena de vento... O que é isso? Para onde estás perdendo? Não há. Eu não sei onde é que isto é para ele, mas pronto. Deve ser bem melhor. Aí, Zé, estou com uma sorte aqui nesta parte. Eu não tenho certeza de ser bem melhor aqui, mas deve ser. Árvores deitadas. Viu o que é? Árvores deitadas aqui no... No... Que papéis? Eu não tenho rapas todas. Por que é que não passe esta? Eu e o... Agora vou ouvir o que é que é que me anda aqui às horas. Ele está aleijado como tu, Deus deus. É. É por aqui, ó... O... O que? Uma ventoinha aqui. Olha, olha, olha. Não podia deixar de ser, não é? Não é para aqui, não é? A parte mais difícil eu caí na parte mais fácil também. Mas este carro é badalouco, Zé. Isto é uma jarda. Que é sempre a fundo. Quer dizer, uma jarda de um bocadinho. Dá-lhe, dá-lhe. Anda. Mas não fica aqui em baixo. Já me estás a ver aí? Ela. Eu não acredito. O barulho que o carro faz? Agora jarda? É quase quase. É força. Este carro é força, Zé. Trista agora. Trista, carai. Olha, olha, olha. É que é Zé, o carro é a perna e duas rodas. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. E a de onde cabe do cárter agora, Zé? Bora, corre. Vai, bora. Lá para baixo. Não, não, não. Ah, tu não fizeste isto. Tu não fizeste isto. Ah! Isto aqui é fácil. Tem lá a frente. Tinha alguém para disputar aqui um lugar comigo. Ah! Aí, a frente é só cair para baixo. Aí, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, quem é que está de amarelo lá em cima a dar agora a volta ao circo? Sou eu, sou eu. É que os vais passando para baixo, está a volta a passar por cima aqui. Epa, nem sei como é que passei esta parte. Olha, ali é o resto. Mas passei-te mais atrás, aqui em cima. Olha, 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 olha. Oh, que Deus. Ai, é para aí para onde, Ricardo? É para aí para onde, Ricardo? É para aí para onde? É para aí para aqui. Isso é uma ventoinha mesmo. Ah, sei. Eu vi. Ai, este parque é uma dala louca. Esquece. Está fixe. Isto é para ir para onde? Já travando de mão. Ele parece que já domina aí. Parece que deixou para isto. Acho que. A minha o carro aqui a subir, liga as quatro, liga as rotouras. Esquece. Calma, mais outro no papo. Vai chegar. Já. Já. Isto é para onde está, né? Já. 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 Isso. Tchau. Tchau.